Oi, pessoal! Hoje a gente vai visitar o Blizzard Beach aqui em Orlando, que é um dos maiores parques aquáticos dos Estados Unidos. E conta a lenda que aconteceu na Flórida uma tempestade de neve muito forte. Eles estavam montando uma estação de esqui, mas o sol voltou com tudo, então eles resolveram transformar num parque aquático. Por isso, o parque é todo temático, como se fosse uma estação de esqui cheio de neve, super divertido, as crianças amaram e a gente amou também. Vamos com a gente conferir o passeio. Bom dia, flores do dia! Dá um abraço! Estamos chegando, adivinhem, no parque aquático. Nem eu estou acreditando, porque o Lucas ontem estava doente, com febre. Ainda estou doente. Ainda está, mas não aguentou, porque a gente já tinha comprado o convite para dois dias de parque e um dia de parque aquático. A gente já estava vindo embora com as malas no carro. Decidimos vir para o parque aquático, olha aqui. Falei com ele, Lucas, vai chegar lá na Califórnia, aquele frio, vamos aproveitar. Aí eu consegui convencer a pessoa. Bom dia! Dá bom dia a todo mundo! Por que você está rindo? Você sabe que está indo para um parque aquático? Oi, gente! Bom dia! Para vir para o parque, ninguém está doente, né? Para ficar enrolando na cama, para eu fazer tudo, dar banho nas crianças, trocar o bebê. Está todo mundo morrendo, né? Ontem eu estava morrendo. Assim que a gente chegou no parque, a primeira coisa que a gente fez foi alugar um locker, que é um armário para colocar tudo nessas coisas. Ele custa 8 dólares. Depois o Lucas comprou por 11 dólares esse refil aí, para ficar bem refrigerante, água, suco, o dia inteiro, gente. Depois vamos nós para pegar as boias de salva-vidas. É bom sempre deixar as crianças com salva-vidas. Vocês vão ver várias crianças caminhando já com esse coletezinho. E é de graça, viu, gente? Vocês vão ver coletes espalhados por todo o parque. Então, antes de eu entrar na piscina, a gente já colocou o colete de salva-vidas nela. Tá bom, gente? Tem vários tamanhos, aí vocês escolhem na hora. E aí ele vem com 3 cintinhos. Vocês vão ver que tem 2 cintinhos na frente e tem esse cinto grandão aí, ó. O Lucas não sabia para que lado colocava, amarrou para um lado, amarrou para o outro. Depois a gente descobriu que é por baixo das pernas, tá vendo? E fecha atrás, ou seja, fica muito, muito seguro. Então vale a pena já colocar o colete de salva-vidas. O Benjamin ficou ótimo, gente. Olha a carinha dele de sapeco. Eu acho que foi o dia que ele mais curtiu para ir, como ele está super relax, dobrando as pernas. E vamos lá para a primeira parte. Essa parte de criança é muito, muito tranquila, porque tem vários toboáguas bem pequenos que dão para as crianças brincarem. E só tem uma saída. Ou seja, se você quiser ficar sentado embaixo enquanto as crianças escorregam, é muito tranquilo. Luísa amou. E a gente foi na época muito legal, porque estava vazio, que abriu, que na época a gente tem muito sol, o clima está muito gostoso, mas o parque não está cheio. Essas boias são demais. Olha como elas são, ó. Elas não têm furo no meio. Gente, olha como é o tubo. No meio ele não é furado. Assim a criança pode sentar. Olha que legal. Duas coisas que eu achei muito, muito legais nesse parque. Uma é que os salva-vidas, eles são bem queridos assim com as crianças. Então a gente se sente muito mais seguro. Olha como eles ajudam o Lulu a sentar, a fazer tudo. Foi muito legal. E a outra coisa é que tem muitas árvores. O parque é muito arborizado. Principalmente para a gente que estava com bebê. Isso é muito importante. Vamos ver a Lulu descendo? Vamos ver? Hein? Eu acho que foi a melhor escolha que a gente fez para mim. Foi o melhor dia de viagem da gente. Porque a gente decidiu vir para esse parque, o Blizzard Beach. E está muito vazio, está muito tranquilo. Olha as mesas de piquenique. Está bem vazio o parque. O Lucas acabou de pedir uma salada e não gostou. E eu vou experimentar para ver se eu vou nessa salada aqui. A cara está bonita. Olha o que o Lucas pediu aqui. Um cachorrão quente. Olha quem está aqui, esse parceiro. Esse parceiro. A gente pegou esse refil que você paga uns e pouquinho. E você pode tomar o dia todo no parque. E você não precisa pegar fila. Você vai lá e enche você mesmo. Vale a pena. O parque, gente, é perfeito para criança pequena. Tanto para bebê quanto para criança. Porque a piscininha de bebê é bem tranquilinha. Tem uma área que é bem para criança pequenininha. Então eles vão em todos os rides sozinhos. E a gente pode ficar sentado esperando eles descerem. Porque só tem uma descida. Tem também os de boia grande. Que as crianças que estão mais de Luísa podem ir. Então, tipo, a gente está fazendo muita coisa com eles. Beija me dormiu. E aí, eu e o Lucas vamos revezando com o Luísa. Bastante mundo para aproveitar muito. Porque não tem muita fila. Você está gostando, filho? Olha o canudinho que eu comprei. Do Mickey. Mickey. E essa fase do bebê, gente, é muito engraçada. E o mesmo tempo é muito fofa. Porque assim, eles se divertem com qualquer coisa. Eu comprei esse canudinho. E ele passou horas dando risada. Para você ir nas escorregadeiras maiores. Você toma esse teleférico. A gente não foi, né? Porque eu morro de medo. Mas a gente tomou teleférico só para se divertir. E depois a gente levou o Lu para brincar. Numa piscina de criança um pouquinho maior. Que tem vários obstáculos. Assim, com gelo. Essas redes. Assim, que eles se penduram. Muito divertido. Agora, a atração preferida da vida de Benjamin, gente. Foi ficar naquela piscina que chama Lazy River. Que aí ele vai rodando. O parque todo. A gente colocou ele em cima da boia. Olha só como ele ficou relaxado. Quando a gente tirou o Benjamin dessa boia, gente. Ele começou a chorar. Ele amou. Simplesmente amou. E foi bom para toda a família. Porque todo mundo relaxou. A gente colocou umas boias. Como vocês estão vendo, não estava muito sol. A gente já foi para essa piscina lá por volta de 5 horas da tarde. E assim, foi nosso dia no Blizzard Beach. Espero de coração que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir e de compartilhar. E assim, vai. E aí E aí Tchau, tchau.